Muito obrigado ao Sr. Engenheiro Eduardo Moreira. Boa noite a todos. É com muito gosto que uma vez mais temos a oportunidade de falar da agricultura num tema proposto e muito abrangente. Podíamos levar horas a falar aqui sobre o pensar à agricultura, até mesmo depois em termos de discussão, num pressuposto de uma plateia tão vasta e tão rica, com muitas ideias, com muitos conhecimentos. Se calhar não sei se os 20 minutos podem ser o suficiente ou até podem ser demasiado. Portanto, como ainda tenho um discurso muito formatalizado, vamos ver baseado aqui alguns pequenos pontos o que é que eu vou tentar dizer depois das excelentes intervenções. Mas sei que também aqui o Engenheiro Eduardo Moreira não deixará que estenda no tempo, porque também depois as perguntas, as questões, podem ser de grande interesse. A agricultura nos Açores, como já foi dito aqui pelos meses anteriores, os anteriores oradores, obviamente que tem aquilo que sempre nós dissemos há muitos anos, que era um setor vital na economia da região. Portanto, trocar este setor por outro setor era cometer um erro que, mais tarde, todos iríamos pagar muito caro. Felizmente que houve sempre, de uma forma sustentada e gradual, um investimento num setor como o setor da agricultura. Não estamos satisfeitos com todo o investimento, como é óbvio, então se tivéssemos todos muito satisfeitos não tínhamos muito mais para reivindicar, mas aquilo que tem sido feito na agricultura nos Açores, partindo de um princípio, de um patamar, nós sabemos muito baixo dos anos anteriores, hoje já se fala de muito melhores caminhos, já existe algum abastecimento de água, já existe alguma eletrificação, já tem-se feito alguma reestruturação, tem-se feito alguma reestruturação no setor, portanto, essencialmente, essa que tem tido um impacto muito positivo, quer por via dos resgates leiteiros que foram feitos com verbas regionais, tiveram um impacto muito positivo nessa mesma reestruturação, a entrada de jovens agricultores também tem sido bastante acentuada na região, as reformas antecipadas também, portanto, ou seja, a reestruturação tem sido feita, se calhar não da forma que todos nós queríamos e desejávamos, mas obviamente que aqui nos Açores, esse trabalho com reivindicações constantes das organizações, e também em parceria com a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, que tem vindo ao encontro daquilo que nós pretendemos, peço que a situação hoje em termos da agricultura nos Açores e na área da fileira de leite, principalmente na área da fileira de leite e agora na carne, e possivelmente mais tarde na área da educação, tem vindo a melhorar e comparativamente ao continente, nós temos uma situação muito mais favorável, até porque o peso económico na região autônoma dos Açores é substancialmente mais forte do que a nível nacional. Portanto, as comparações são feitas na produção, mas nós estamos a falar, se representamos 30% de leite nacional, estamos a falar para o universo de 250, 247 mil pessoas que vivem nos Açores, comparativamente a 10 milhões que vivem a nível nacional. Portanto, ou seja, o leite tem um peso substancial na economia da região, concretamente, no leite, o leite na agricultura, representa mais de 70%, o restante é dividido pela carne e pela área de edificação agrícola, por isso é que normalmente tem mais impacto as discussões do próprio leite. Sabendo que na região o setor da atividade mais importante, aquele que dá maior garantia de sustentabilidade em termos económicos e em termos de emprego, num momento difícil, que é um flagelo da nossa sociedade, a nível regional, a nível nacional e até a nível europeu, como todos nós sabemos, na agricultura não há desemprego, felizmente. Até temos algum espaço, alguma capacidade, não de grande dimensão, mas para absorver alguns desempregados no setor agrícola. Se calhar não tanto no leite, porque o leite durou muitos anos, por falta de mão de obra, obrigou-nos à modernização e à alguma especialização. Na área da carne, obviamente, possivelmente, não haverá grande espaço para muita mão de obra, mas na área da edificação agrícola existe algum espaço para empregar algumas das pessoas que estão no desemprego e, essencialmente, também, com aquilo que já existe na área da edificação, nas quintas pedagógicas, em muitos espaços que nós, quando damos uma volta pelas ilhas, já se começa a haver um verdadeiro aproveitamento de pequenos espaços que haviam sido abandonados. Portanto, não sei se isso vai ter algum impacto no emprego, mas sabendo que a agricultura na semente é do setor que pode absorver alguma demensa mão de obra. Mas, para além da absorção de alguma mão de obra, o essencial é que não existe desemprego na agricultura é montante e ajudante. A questão do setor que representa 50% da economia, portanto, quando se fala de emprego, fala-se entre 3 a 15 trabalham diretamente, se calhar as percentagens de hoje podiam ser mais elevadas, não pelo aumento, mas pela diminuição percentualmente dos outros, e 45 a 50% direto e indiretamente acabam por trabalhar na agricultura dos Açores. Como foi dito, é que a agricultura dos Açores tem um peso substancial na nossa economia, é aquela que melhor faz e cumpre as diretrizes de Bruxelas, que é a coesão económica e social, entre as ilhas. Portanto, não há nenhum outro setor de atividade que o faça também com o nosso. Concretamente, e especificando os nossos setores, começava pelo leite. o leite toda a gente sabe que neste momento vive algum período de alguma tranquilidade até, vivia, até esta, até o mês de Março. Infelizmente, com o anúncio da sazonalidade, eu com a baixa de dois cêntimos e meio, jurei uma grande intranquilidade e um grande sentimento de revolta e de injustiça para os industriais de leitecinos, com exceção da Unileito ou daquelas que não fizeram a baixa. Baixa de leite, não nos vamos cansar a dizer isso, porque todos nós sabemos. Só vou dar aqui uma informação que acabei de receber no telemóvel. O leite vai subir. Há aqui um carro a bloquear uma garagem, um carro de matrícula 2765TD. Agradecia-se por alguns dos senhores que aqui estão que pudessem desviar o carro porque estão a pedir que o façamos. Está feita aqui só a informação. Mas como leite desse apontamento santo, a gente pode haver a interrupção. 2765TD. Não seja o meio, não seja o meio. Sim, senhor. Vamos continuar então com... Mas em relação ao leite, todos nós sabemos a grande injustiça nesse momento e nós sentimos indignados e injustiçados por essa baixa ter sido tão acentuada, já foi dito aqui na presença dos sujeitos e vamos continuar a dizer e em todos os fóruns vamos sempre mostrar a nossa indignação porque sabemos os mercados de leite, como é que funciona, sabemos todos. Portanto, toda a gente tem a mesma informação, sabemos os preços de leite que existem na Europa, sabemos a nível nacional, sabemos a nível internacional, os dados são precisamente os mesmos. Portanto, não fazia qualquer tipo de sentido uma baixa tão acentuada dos dois cêntimos e meio. podíamos aceitar a contragosto de uma baixa de um cêntimo que era razoável numa baixa atendendo a que o mercado nacional foi isso e a sindicação que dê que é de um nós temos a grande concorrência aqui a nível nacional. Portanto, alguns dois cêntimos e meio toda a gente sabe que é uma mancha dada no rendimento do agricultor. Portanto, todo o esforço que foi feito durante este inverno derivado à BNES que foi dada pelas condições climatéricas que menos que os que nós tivemos e mais produção a indústria alguma da indústria portanto, gostamos sempre de fazer a diferenciação para que não haja dúvidas alguma dessa indústria absorvemos na totalidade de algum rendimento que nós tínhamos capitalizado em relação aos dois anos anteriores. Portanto, toda a gente sabe fazer contas sabe dois cêntimos e meio cada litro de leite da sua cota sabe o que é que lhe representa nesta sazonalidade. Infelizmente foi uma situação que nós não esperávamos não contávamos portanto, uma situação que nós em todos os fóruns como eu disse e vou repetir iremos sempre falar delas sei que os entusiais não gostam muito mas tem que perceber que existe uma grande indignação por parte da lavoura em relação a essa matéria e esperamos que rapidamente seja retomada uma posição de equilíbrio em relação a essa situação do preço de leite nos próximos tempos. Temos um grande problema neste momento que não sabemos o certo que é poder acontecer com a abolição das copas reforma da PAC a abolição das copas a partir de 2014 2015 tanto se tem falado sabemos que a ministra tomou posição favorável à manutenção das copas todos nós a nível regional e a nível nacional pensamos da mesma forma parece que já começava alguns países alinhados mas também não podemos pensar só de forma obcecada que as copas vão continuar sem nos prepararmos para a abolição das mesmas. acho que não é demais repetir mas todos nós temos a consciência que as copas são o melhor instrumento de regulação de mercados que nós tínhamos que não tinham qualquer tipo de custo para ninguém nem para nenhum Estado mesmo mas obviamente que também sabemos que o norte da Europa os países do norte já tem há muitos anos em relação a essa parte e essa matéria praticamente a decisão da não continuação das copas mas enquanto tiver luz ao fim do tínolo não iremos lutar pela manutenção das costas quando mais não seja como capital de queixa pronto Bruxelas com a implicação que a abolição das cotas tem principalmente a nível regional e até mesmo a nível nacional e até mesmo a nível nacional perdão portanto essas são situações que nós não podemos deixar e abdicar de reivindicar sabendo que somos uma região ultraperiférica sabendo que a abolição das cotas o impacto poderá até cá temos que pronto a ministra e nossos jeus já o dissemos e é bom que a aproximação que existe continuamos a falar nisso como estado-membro e aproveitando os eroteputados regionais que são bastante abertos e que dialogam connosco sistematicamente com todas as organizações da região temos que ter em conta que há que aproveitar aqui o capital de queixa e o conhecimento que o comissário e a própria comissão tem da região Autónoma dos Açores que quando se fala isto discuto do leite e das cotas a nível europeu existe da parte deles alguma sensibilização para as regiões ultraperiféricas e dão nota dessa situação então há que capitalizar essa situação a nosso favor iremos todos e temos todos a obrigação de lutar na eventualidade da abolição das cotas de ajudas adicionais quer no envelope financeiro no próximo quadro quer a nível do POSEI precisamente para salvaguardar ou ajudar a salvaguardar ou atenuar os constrangimentos que as próprias cotas e a sua abolição poderão ter na região Autónoma dos Açores sabendo que muita gente diz e tem com alma piada que nós estamos condenados a estar casados com a indústria e não temos qualquer tipo de possibilidade de divórcios salvo várias exceções alguns conseguem saem do grupo anil e conseguem fugir para a Unileide mas os outros que não conseguem obviamente estarão condenados a viver com estas mesmas indústrias ou seja nós precisamos das indústrias as indústrias precisam de nós há que arranjar sempre aqui um ponto de equilíbrio em que a fileira se sinta confortável em termos económicos e em termos sociais em que todos possam ganhar e portanto que a produção ganhe o suficiente para manter uma fileira sustentável e o alimento e uma família com a dignidade que todos nós merecemos baseado no esforço que é feito para produzir leite na região Autónoma dos Açores concretamente a nível de São Miguel é uma indústria que tem que ter sempre isto em consideração e depois todos nós sabemos que na área da transformação como diz o Dr. Pente Menteano não é a pior não é a pior parte bem por contrário porque todos nós sabemos infelizmente infelizmente para todos nós que as indústrias nesse momento estão a transformar o lei e que sabemos que não há qualquer tipo de stop que os escoamentos estão sendo feitos de todos os produtos regionais isso é um bom sinal é um bom sinal que também registramos com agrado quando a indústria do ano passado manteve a sazonalidade por isso temos moralidade de dois para nos indignarmos a dizer que não aceitamos esta posição por portanto da indústria de baixar de uma forma arbitral dos dois centimos e meio que são demasiado partindo de um pressuposto que há mais produção ou que possivelmente o leite vai baixar é sempre de forma proactiva nas baixas sempre e sempre sempre muito reativa nas subidas ou seja que ajuda sempre a capitalizar e de que maneira as mesmas indústrias nós vamos ter oportunidade de nos sentar muito até porque as novas a nova legislação em relação à contratualização as pessoas vão gostar as pessoas vão dar tolerância as pessoas vão dar tolerância 10 minutos que vão gostar de ver o que temos para dizer é tão ao fim eu também tenho o João da em casa para se desculpa posso usar ser humano bom sim senhor estamos condenados estamos condenados a juntar-nos nos próximos tempos muitas vezes que tem a ver com as relações nos interprofissionais que são condições obrigatórias nessa nova reforma da PAC e no setor do leite portanto interprofissionais que nós não temos na região há de desarranjar a forma de ser criada alguém ou de ajudar a criar eu criar no sentido de todos nós discutirmos de forma aberta e de forma transparente e que podemos chegar a uma solução de contratualização de tempo e de preço que é a parte que nós sabemos que é sempre mais difícil em relação à indústria com a produção portanto o leite nos açores tem vindo a subir de forma substancial tem melhorado a qualidade de forma substancial sabemos que as indústrias hoje também a nível regional existe uma grande aproximação do preço de leite a nível nacional a região a nível nacional nunca esteve tão próximo reconhecemos reconhecemos essa situação mas não só pelo mérito das subidas embora tenha havido algumas subidas mas também pelo demérito das descidas do preço a nível nacional sabemos que existe uma grande aproximação a nível de preço e até sabemos que existem lavradores portugues de leite que recebem praticamente o mesmo preço que recebem a nível nacional aquela grande diferença que existia durante muitos anos é uma situação que hoje está ultrapassada não só pela parte positiva mas também pela parte negativa dos outros que para nós não é bom o que é que se tem feito o que é que se tem feito na região para melhorar o leite portanto todos nós em conjunto as associações agrícolas juntamente com as indústrias leitecinas também que têm tido essa acessibilidade o próprio resgate tem a ser também ajuda é que o leite tenha vindo a melhorar com a saída de pequenos agricultores que tinham dificuldades na qualidade de leite o próprio contraste leiteiro é um instrumento fundamental para melhorar a qualidade de leite e hoje estamos a falar na região que o leite subiu em termos de qualidade de forma substancial os desafios que são feitos à produção em relação ao leite nós respondemos sempre sempre pedem-nos para ter leite com melhor qualidade pedem-nos para ter leite com mais gordura se nos pedirem para ter mais proteína nós iremos dar sempre a resposta desde que haja a devida com participação em termos financeiros portanto a parte da produção dará sempre a resposta e esperamos é que a parte da indústria também faça o seu papel para o futuro em relação à carne também e as outras ilhas que também se fala muito da carne se a gente não fala da carne é sempre uma questão portanto a carne hoje vive um momento bom tranquilo de escoamento não há problemas portanto existe escoamento da carne em todas as ilhas o preço não é o melhor como todos nós já mas sabemos que na carne de vaca há o melhor preço de sempre também temos que referenciar o trabalho que as associações fazem concretamente também que a Associação de Jovens Agricultores Miguelense que também integrou-se completamente no mercado da carne também nós na outra área mesmo em relação à carne aquilo que nos desafiavam também para produtos de valor acrescentado sem compartilhações regionais também estamos a tentar fazer com a raça a barra de inalos depois se um dia precisamos das compartilhações regionais sei que depois irão estar disponíveis mas neste momento como não são necessários tem-se valorizado um produto na região que teve durante muito tempo também não existia portanto a carne também está a dar alguns passos está a dar alguns passos seguros no sentido da valorização da mesma em todos os mercados temos que aproveitar ao máximo aquilo que foi feito na região em relação ao estudo patrocinado para a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas juntamente com o INE o Instituto Nacional de Produtos Biológicos Nacionais e juntamente com as organizações com os agentes e com o nome da região em que os estudos feitos na nossa carne teve um impacto a nível nacional muito bom e existe uma grande procura a nível nacional da nossa carne e há que aproveitar-se o mercado na semente é o que está sendo feito por isso a carne está toda escoada a preços mais ou menos aceitáveis nem aqueles que nós já vamos e queríamos mas atendendo às dificuldades que o país tem e à disponibilidade financeira e penso que os preços na semente praticados na carne comparativamente ao leite se calhar também não ficam atrás na área da fiscação agrícola também como eu ouvi falar aqui algumas sugestões ali do nosso amigo que sou engenheiro António Palha portanto diz-se uma grande verdade uma verdade que também nós temos alertado para essa situação portanto temos algum receio na área da fiscação agrícola o receio que nós temos é se não haver uma boa articulação entre a oferta e a procura vamos começar a ter muitos alfaces muitos repulhos muitas coves e outros disponíveis para dar alimentos às vacas portanto é preciso que as pessoas tenham cuidado nas processões das hortícolas e mesmo nas frutícolas se não haver uma boa articulação já existem excelentes produtores já existem neste quadro comunitário de apoio excelentes projetos de investimento de alguns jovens agricultores nós conhecemos e apoiamos mas se não haver uma boa articulação entre a oferta e a procura no mercado das produções cai por terra todo o investimento e a expectativa que se tem feito em relação aos produtos hortícolas portanto a Sinaga e a Pterraba é um produto regional que tem cá uma indústria como todos nós sabemos também pertence à área da educação agrícola e esperamos que tenha o sucesso que todos nós já escondemos o parecer favorável ao governo regional à compra da Sinaga e esperamos é que algumas alterações sejam feitas no futuro de forma que sejam os próprios produtores a rentabilizar e capitalizar para si também aquilo que a Sinaga lhes pode proporcionar o quadro comunitário de apoio neste momento está a terminar já terminando para algumas áreas e esperamos que nas outras também ainda se mantenha aberto porque ainda existe uma grande apetência para o investimento na região contrariamente ao que existe no continente na região felizmente existe uma massa humana com jovens agricultores com grande apetência para produzir leite para produzir carne para produzir hortícolas e isso é um valor inestimável que nós temos todos e a obrigação de quem dirige quem é de agentes associativos ou cooperativos e quem governa não pode desprezar esse capital humano que nós temos na região que é de saber produzir e gostar de produzir e são valores que não estão ao nível de todos os países nós sabemos e gostamos de produzir qualquer tipo de produto na região de todos os Açores Existem aí outras que têm essa apetência e é com esses que a gente ainda se vai vendo como costumámos a dizer sabendo que o Partido Monetário de Apoio pôde ter uma grande intenção de investimento e pôde não ter a execução que todos nós queríamos e desejávamos por existir um grande travão na banca em alguns desses mesmos investimentos eu queria depois estás a ver muitos números aqui exatamente tens razão em relação à extensão rural que é um assunto que se fala muito e aqui o nosso engenheiro veio falar um pouco dela também e assim cantando com para falar dela é bom que também que saiba que também já se faz cá alguma coisa nos Açores em termos de extensão rural seja nada são os solos nada são as silhagens nós não pudemos ter produtos com essa qualidade hoje nos Açores se não houvesse esse tipo de trabalho existe um trabalho que é feito pelas associações agrícolas existe um trabalho que é feito pela Secretaria Regional da Agricultura e Florestas nas ilhas em que não existe técnicos no campo nós pronto fazemos uma média de 300 a 400 análises a solos já de 300 a 400 análises as silhagens entre 5 a 10 mil análises do contraste de leiteio que é da qualidade de leite mais aquelas outras que são feitas nos serviços oficiais mais aquelas outras que são feitas pelos serviços pela direção regional tem existido uma grande uma grande aposta na formação quer pela disponibilidade que a Secretaria tem dado nos projetos nos novos nos jovens agricultores até pela obrigatoriedade que existe em relação aos projetos de investimento dos jovens agricultores que têm obrigações de fazer formação nós próprios também temos uma série de temáticas na área de formação em que formamos entre 200 a 300 agricultores agricultores por ano com grande apetência e com grande adesão a todas essas temáticas a reestruturação é uma obrigação a região tem feito tem feito bem feito há que continuar a fazer sabendo que o resgate de leiteiro tem sido o melhor instrumento na reestruturação já saíram 800 ou 900 agricultores por essa via mas todos nós temos a consciência que esses agricultores têm uma saída não pela falência mas com alguma dignidade que era o objetivo das organizações e foi o objetivo da Secretaria Regional Felizmente que essas situações ficaram salvaguardadas sabendo que a reestruturação faz-se também com reformas antecipadas e o próximo quadro que dá-lhe apoio é uma batalha que nós temos que ter que as reformas antecipadas ao terminar e podes criar aqui um problema gravíssimo até com a entrada dos jovens agricultores também existem também alguns apoios ou em parcelamento melhores do que aqueles que haviam dado sabendo que o CICAT teve uma aprovação de sete e tal projetos o RIC se calhar pelo nome tem muitos mais do que os outros o que é que nós esperamos da governação e dos fundos comunitários e de todos nós em relação ao PAUSEI um aumento no PAUSEI um aumento no próximo quadro comunitário de apoio continuação de projetos de investimento a todos os níveis ou seja na área das infraestruturas agrícolas ainda há muitos caminhos por fazer muito abastecimento de água e muito abastecimento de luz tem-se feito muito como eu disse no início mas todos nós sabemos que ainda há muito por fazer nessas áreas também na região é bom realçar a comparação regional a nível nacional existe um excelente aproveitamento dos fundos não só pela disponibilização da parte capital que é da região capital público mas também pela grande apetência que os agricultores têm na região para projetos de investimento para a modernização das populações que tem vindo a crescer de forma substancial como toda a gente sabe e percebe na região também eu não sou sempre crítico mas também gosto de registrar o que é feito em relação à sanidade eu penso que foi feito um belíssimo trabalho pela Secretaria Regional da Agricultura e Florestas em que hoje estamos a patamar de muito bons em termos de sanidade houve um desinvestimento na altura que apunda em causa toda a sanidade a nível regional é bom que se mantenha o mesmo investimento na sanidade para que na região já existindo algumas das ilhas que estão em demos de muitas doenças e esperamos que aquelas com maior intensificação de animais também nos próximos tempos poderão ficar e os números que hoje falámos são tão baixos que estamos muito perto da erradicação de algumas doenças portanto todo o investimento na sanidade é sempre um bom investimento que terá sempre retorno económico nessas explorações agrícolas e na própria região temos grandes preocupações que tem a ver com a segurança estamos a falar concretamente pensar na agricultura mas pensar na agricultura e não falar da segurança para nós é um trauma infelizmente nós estamos a falar naquilo que nós podemos dominar e que a segurança é uma situação muito difícil em que as nossas explorações são alvas para além do requisito vandalismo são das situações que mais nos preocupam neste momento objetivos da região produzir com qualidade todos os produtos a nós competem-nos produzir nós damos a resposta na produção com qualidade todos nós sabemos que o objetivo da região é produzir com qualidade sabendo que alguma quantidade alguma de forma relativa também pela área do crescimento de leite também dá alguma escala e alguma dimensão e poder negociar algumas indústrias porque também se aumentou não existe muita margem de progressão em aumentos de quantidade até pelas obrigações que existem das condicionalidades e não só em relação ao bem-estar animal a condicionalidade e os apoios que existem a superfície agrícola útil que existe não nos permitirá crescer muito muito mais na produção leiteira existe um espaço ainda porque o melhoramento genético tem sido feito mas o melhoramento de maneira e mais a formação e a formação que os produtos têm o excelente patrimônio genético que nós temos na região que é excepcional como toda a gente sabe então existe ainda uma porcentagem de crescimento na produção mas não será tão alta como as expectativas que algumas indústrias poderão ter nos próximos tempos e também se não pagarem mais pelo preço de leite ou um preço adequado obviamente que as pessoas hoje vai ser até alternativas na área da edificação ou na área da carne que até hoje durante muito tempo estavam exigidas só e exclusivamente à produção de leite felizmente que a gente tem essas situações com outras que nós no próximo 4 militares de apoio no próximo POSEI iremos e gostaríamos que fossem contempladas que há exportação de genética para fora da região com o estatuto sanitário a ser melhorado da forma que a ser melhorado um dos objetivos da exportação para além de todas elas nos derivados do leite de queijo de manteiga e os outros na carne também temos muito interesse em exportar genética para fora da região e para isso se houver os apoios no POSEI como havia antes para a entrada de animais e hoje temos condições com melhoramento do estatuto sanitário não para a entrada que eu sou totalmente contra o que a gente sabe mas para a saída de animais com valor genético para fora da região que poderá ser uma mais-valia para muitos produtores da região à torno um grande desafio para todos nós nós associações que estão aqui presentes organizações de portores senhores políticos senhores deputados Bruxelas é o nosso objetivo e o nosso objetivo da reivindicação porque de lá porque de lá é que vêm os apoios todos nós sabemos que em conjunto vestindo a camisa dos Açores podemos ter sucesso nas nossas reivindicações temos argumentos temos quadros comunitários de apoio bem executados temos um posema bem aproveitado peço temos plafond e créditos para reivindicar quer a nível nacional com a senhora ministra que é muito simpática quer a nível europeu pelas razões óbvias apresentadas não temos que ter receio de exigir aqui que nós temos direito que é mais e mais apoio para a região um desafio para quem governa não temos a banca aqui se tivesse mas também um desafio para eles continuo a achar sempre desde o primeiro dia que me posse desde o primeiro dia que entrei com o Manoel António com as tílias para essa casa investir na agricultura é um investimento que tem sempre segurança que traz sempre retorno a toda a sociedade e a toda a nossa economia portanto não se envergonha de investir na agricultura invistam que não se arrependerão muito obrigado a todos